A casa é o destino Mais uma semana a menos Entre palavras e sorrisos nos envolvemos Encontrei em você não só o amor, o brilho a mais além da luz O início, o meio, mas enfim Uma eternidade enfim Não menos que tudo O norte no meu rumo Mãos dadas pelo mundo Caminho com você Te levo junto a mim O seu feitiço que me anima Quando acordo para o caos do dia a dia Seus braços é o lugar que estou seguro Estão lá quando adivinho o meu futuro Nas avenidas ou corredores Nas estações em todas as suas cores O início, o início, o meio, mas enfim Uma eternidade enfim Não menos que tudo O norte no meu rumo Mãos dadas pelo mundo Caminho com você Te levo junto a mim Não menos que tudo O norte no meu rumo O norte no meu rumo Mãos dadas pelo mundo Caminho com você Te levo junto a mim Te levo junto a mim O que é o que é?